Todo mundo deveria ter um plano de fuga. O plano de fuga é aquele seu plano em paralelo ao seu trabalho para você ir criando o seu próprio negócio, o seu biquinho de fazer um dinheiro extra para chegar um dia e poder sair desse trabalho que é uma corrida de rato infinita. E é por isso que eu estou lançando essa série de plano de fuga de 3 a 4 vídeos por semana que eu explico tudo o que eu já aprendi, como implementei isso e abri minha própria agência e eu estou quase já saindo do meu trabalho porque minha agência já está quase fazendo mais do que o meu próprio salário. Então esse aqui é o vídeo 1 de uma série de vídeos até 16 a 20 vídeos ao longo de 4 semanas onde eu explico o passo a passo que eu fiz como eu cheguei aqui, as experiências todas que eu tive em empresas como Universal Studio, Paramount, UFC, a WSL e a Live Nation hoje em dia e como eu cheguei a ser o diretor sênior de mídia social e como eu implementei tudo isso na minha própria rede social e hoje tenho mais de 60 mil seguidores no Instagram. Essa série do plano de fuga em todos esses vídeos nessas semanas para vir vão ter introdução a conteúdo, planejamento de conteúdo para a empresa e para a pessoa, como criar conteúdo para você ou para uma empresa ou para um cliente, falar de estratégia e distribuição de conteúdo e como eu abri minha agência e como você pode fazer igual. Então espero que você goste e aprenda muito com os vídeos e bem-vindo ao primeiro passo do plano de fuga. Então primeiro de tudo, vamos aos fundamentos da criação de conteúdo. A grande questão é que tipo de conteúdo criar. Bem, a gente sabe que agora, junho de 2024, o que está em alta é vídeo em vertical. Rios para Instagram e Facebook, vídeo em vertical para TikTok e YouTube Shorts, esses são os que mais vão te dar engajamento, o que mais vão te dar alcance, o que mais provavelmente vão te ajudar a crescer. Então o foco, na minha opinião, deveria começar a criar vídeos em vertical da melhor maneira possível que você consiga fazer. Se for um celular na sua frente, você falando com ele, se for paisagem de você mostrando, se for qualquer coisa que você se sente bem fazendo em vídeo vertical, minha sugestão é começar a aprender a fazer esse tipo de conteúdo. Se você gosta só de vídeo horizontal, então foca um pouquinho mais no YouTube e no Facebook, que vai te ajudar muito. O Twitter também agora está começando a te dar mais opções de visualização em vídeo horizontal. Então, primeiro passo, escolha o conteúdo que você vai focar. Ó, Felipe, eu só gosto de foto. Ok, foca um pouquinho na foto por um tempo e depois comece a experimentar um pouquinho de vídeo vertical. Ah, Felipe, tá bom, vou começar a tentar fazer vídeo vertical, mas eu não sei o que postar. Beleza, isso acontece e isso é muito comum. Eu recebo muitas perguntas de, ah, como eu acho que eu deveria postar? Eu sei que eu quero criar conteúdo, mas não sei do que falar. Vou te dar algumas dicas para você achar o que você gosta de falar, para ficar natural e ficar genuíno. Porque se você, ah, vou falar sobre celebridades, mas você não acompanha, não sabe quem é quem, vai ficar forçado, você vai ter que ler um roteiro, vai ficar robotizado. Você tem que achar as coisas que você goste ou tem interesse. Como achar isso? Vamos lá. Primeiro passo. Pega um ou dois dias e anota no final do dia tudo o que você conversou com os amigos, conversou, de repente, com seu marido ou com a sua esposa, ou você conversou com a sua mãe ou seu pai, uma conversa que você achou muito interessante. No final do dia, anota o que você lembrou e o que te interessou naquele dia, com quem você conversou. Dali, você pode fazer um resumo das coisas que você realmente conversou para caramba e falou sobre a sua opinião. De repente, você já é expert em alguma coisa que você fala há muito tempo sobre e não sabe que você pode falar mais sobre isso de uma forma autoritária, porque você gosta muito daquilo e entende muito daquilo. Então, anotando e dando um resumão no final do dia vai te ajudar para caramba. Segunda sugestão, se você usa o YouTube como eu, você vai no YouTube, você começa a passar a página todos esses vídeos que aparecem para você. O YouTube tem um sistema muito bom de ir tentando adivinhar as coisas que você gosta baseado no que você procura no YouTube. Então, o YouTube já está fazendo uma curadoria ali de coisas que você gosta. Então, vai vendo os vídeos que você gosta, que você já assistiu, que você está para assistir, os vídeos que o YouTube te sugere. Esses são os assuntos que você provavelmente gosta muito e gostaria muito de falar sobre. Então, essa é uma ótima opção para você provavelmente achar as coisas que você gosta, para você começar a falar sobre elas no vídeo vertical que você vai começar a criar. Terceira dica, o Instagram. O Instagram é até melhor que o YouTube de sugerir os vídeos para você e tentar adivinhar as coisas que você gosta baseado no seu like, no comentário, para quem você manda. Então, a curadoria do Instagram e os conteúdos que estão tentando adivinhar que você gosta é excelente. Aquilo ali é um retrato do que você gosta, do que você tem interesse ou provavelmente pode ter o interesse. Por isso que o Instagram é tão bom em te manter no aplicativo, porque está sempre te servindo uma coisa que você gosta baseado nos seus likes, no seu engajamento, para quem você manda. Esses três passos vão te ajudar muito a você ter uma ideia das coisas que você gosta de falar ou está interessado a falar. Agora que você sabe o tipo de conteúdo que você vai criar e o que você vai falar nesse conteúdo, é hora de você achar a objetividade do seu conteúdo. Se você está fazendo para uma empresa, é mais fácil, porque o objetivo é provavelmente querer vender um produto ou um serviço ou querer crescer a sua rede social para vender o seu produto ou o seu serviço. Para a empresa é um pouquinho mais fácil de fazer. Ainda tem uma estratégia que tem que se criar, o tom de voz e tudo mais, que a gente vai falar em outros vídeos, mas é um pouquinho mais fácil. Mas para você, você tem que saber o objetivo do seu conteúdo, o porquê você está criando o seu conteúdo. É só para crescer, para ter números de seguidores para provavelmente depois começar a trabalhar com marcas? É para crescer para você depois vender um tipo de serviço? Ou se é um próprio desafio pessoal para você que você só quer crescer? Depois que você definiu o seu objetivo, é muito importante saber que em certo momento você vai ter que ter a sua originalidade. É tranquilo você começar a copiar um pouquinho no começo das pessoas que você gosta, pegar um pouquinho de inspiração aqui, pegar um pouquinho de inspiração ali e começar a copiar no começo só para você sim ter um pouquinho de desenvolvimento, de constância, de prática de criação de conteúdo. No começo é ok, mas você tem que saber que para crescer, da minha opinião, a certo momento você tem que ter a sua originalidade. O que vai fazer você um pouquinho diferente de milhares, literalmente, de criadores de conteúdo que estão tentando crescer como a gente. Então, defina o seu objetivo. Quero crescer porque um dia eu quero começar a vender o serviço da minha agência. Ou quero crescer porque eu quero ser um criador. Eu quero filmar para grandes eventos, quero ganhar dinheiro como freelancer, quero ser um blogueiro, de repente, quero trabalhar com marcas. Defina o seu objetivo e depois trabalhe com o conteúdo que você gosta de fazer para ter uma originalidade depois. É super importante. Esse primeiro passo é extremamente importante. É a fundação de como você vai crescer para depois desenvolver como editar, desenvolver como filmar, desenvolver como montar uma estratégia não só para você, mas para empresas também e desenvolver como um criador online. Tenho um aprendizado gigantesco nesse processo de criação de conteúdo. você aprende sobre você mesmo, você aprende de consistência, você aprende sobre números, as coisas que dão certo, as coisas que não dão certo, como superar quando está tendo um tempo que seus conteúdos não estão indo bem. Tem muito processo que você vai passar que essa base aqui vai te manter centrado. Eu gosto muito de ter uma listinha de coisas que eu já falei, que deu certo, que não deu certo, mas sempre embaixo de um guarda-chuva de objetividade minha e minha originalidade. Se você perceber em empresas grandes, na maioria tem uma frasezinha pequena em cada Instagram. Na WSL a gente fazia isso, os melhores surfistas nas melhores ondas. Então, todo tipo de conteúdo era baseado nos melhores surfistas nas melhores ondas. e o que tem dentro disso aí são mostrar a vida dos atletas, o surf dos atletas, competição, o lugar, as ondas, tudo isso cai embaixo dessa simples frase que mantém a gente focado no que fazer. faça isso para você também e comece a criar conteúdo para você praticar o máximo possível. Espero que você tenha gostado do vídeo, espero que você possa ter aprendido alguma coisa nova, espero que eu te dê algum insight que vai te ajudar na criação de conteúdo, no seu plano de fuga. Se você quer se comunicar comigo mais, eu tenho uma comunidade privada onde eu vou estar fazendo lives duas vezes por semana para responder todas as perguntas sobre conteúdo, conversar com pessoas que gostam de conteúdo, com todo mundo se conversando também. É uma comunidade muito legal, o link está aqui embaixo, é só entrar, mas de qualquer forma, espero que você tenha aprendido alguma coisa aqui para te ajudar no seu plano de fuga e te vejo na próxima.